Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas. A dupla estava em um caminhão que foi parado na BR-146. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma mochila com 90 mil reais. Suspeitos não souberam explicar a origem de dinheiro. Falaram, ah, não sei não. Como é que você leva 90 mil reais dentro do caminhão? Nota de 20, nota de 50, nota de 10, olha lá, dinheiro miúdo ainda e não sabe explicar a origem. Quem tem todos os detalhes desse caso é a Juliana Coleta. Boa tarde pra você, Juliana. Olá, Tibelma, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam fazendo uma abordagem de rotina quando pararam esse caminhão que estava carregado de engradados de cerveja vazios. De acordo com o motorista de 49 anos, ele e o passageiro de 26 anos de idade estavam vindo do Guarujá, litoral paulista, e comprariam cervejas aqui na cidade de Poços de Caldas. Mas durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo dos dois ocupantes do caminhão e decidiram fazer uma vistoria mais detalhada no veículo. Foi nesse momento que eles encontraram a mochila com 90 mil reais. Nenhum dos dois ocupantes do caminhão souberam explicar a origem de todo esse dinheiro. Por isso, eles foram encaminhados para a delegacia aqui da cidade, onde prestaram depoimento e foram liberados. Já que, apesar da suspeita, não haviam provas de que o dinheiro era de origem ilícita. A Polícia Civil desconfia que os dois estejam envolvidos com o crime de lavagem de dinheiro. Os 90 mil reais ficaram apreendidos. De Poços de Caldas, Juliana Coleta, para o Balanço Geral.